Achei Aplausos 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 Eu vi chorar de tristeza Por mim não me dá esse homem Eu vi chorar de tristeza Vacilando por a calle Como um pobre vagabundo Que pena me dá esse homem Ai esse homem Eu vi chorar de tristeza Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Pena, penita Eu não sei o que eu Jovem, jovem, jovem Jovem, 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 jovem Ai, ai Novidarada, trintensa Vacilando a Polacá Come o nome vega muzo Veni a penita Veni a penita Que lo sinto yo Que lo sento yo Veni a penita que lo sinto yo Veni a penita que lo siento yo Vem na penita que eu sinto, vem na penita que eu sinto eu Aplausos